Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma mensagem de Deus pro seu coração, uma mensagem que vai renovar a sua fé e vai te ajudar a entender o que você precisa fazer para que Deus se revele a você. Vai ser uma benção, eu tenho certeza se você acompanhar até o final, a sua maneira de se relacionar com Deus vai ser totalmente diferente. E no final, nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e essa corrente de oração vai se fortalecer cada dia mais. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então, vamos meditar na palavra de hoje. Hoje em dia, nós temos percebido que muita gente está começando a buscar a Deus. Eu tenho percebido que aqui no meu canal, muitas pessoas estão com o desejo de conhecer mais a Deus e elas querem encontrar o senhor por diversos motivos, talvez porque precisam de um milagre em alguma área da vida ou precisam de ajuda pra solucionar seus problemas ou porque precisam de paz e querem ter a salvação e se você é uma dessas pessoas, saiba que só existe um lugar onde você pode encontrar a Deus e conhecê-lo de verdade, na Bíblia. É por isso que em todos os vídeos lá no meu Facebook, no Instagram, eu sempre falo da palavra de Deus porque ela é poderosa pra nos transformar, nos moldar e é por meio dela que o senhor vem falar conosco e a palavra de Deus, irmãos, não é apenas um livro escrito por homens, como muitas pessoas dizem, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo pra nos revelar quem é o senhor, quais são os seus planos pra nós e o que ele espera de nós. É lógico que Deus usou homens pra isso, mas a Bíblia diz que eram homens separados por Deus e homens que foram inspirados pelo Espírito Santo e teve um dia que uma pessoa chegou pra mim e disse, ah pastor, eu não acredito na Bíblia e nem sigo ela, porque ela foi escrita por homens e aí eu disse assim, graças a Deus por isso, porque Deus confiou em homens e Deus confia até hoje em mim e confia em qualquer pessoa que se humilha na presença dele e que queira fazer a vontade dele. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente entenda que Deus quer fazer parte da nossa história e tudo que ele faz, ele conta conosco, isso é um privilégio, isso é uma honra, a Bíblia diz que nós somos cooperadores com Deus, então nós temos uma parte sim, no projeto do senhor, ele vai contar conosco e a parte que couber a ele, ele vai fazer, tá bom? E quando a gente olha pra Bíblia, a gente percebe que realmente ela é a palavra de Deus, ela é o livro mais lido do mundo e todas as suas profecias têm se cumprido fielmente na história da humanidade. Se você quiser saber se realmente ela é revelada, inspirado pelo Espírito Santo, basta você olhar o mundo a sua volta. Você vai ver que o mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo, tá certo? Então, quando você olha pra vida das pessoas, pra sua própria vida, você vai vendo que todos os ensinamentos ali, todas as profecias, todas as palavras, elas têm tudo a ver conosco e se hoje o mundo está um caos, se hoje o mundo eh está totalmente fora da vontade de Deus, é porque o mundo não tem cumprido, não tem obedecido a palavra do senhor. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que ela é totalmente conectada, do início ao fim de Gênesis Apocalipse, a Bíblia toda está unida no mesmo propósito, revelar Jesus como salvador de Deus. Só pra você ter noção, a Bíblia contém sessenta e seis livros, escritos por cerca de quarenta autores, em épocas totalmente diferentes, mas todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o enviado de Deus pra nossa salvação. E talvez você ache muito difícil entender a Bíblia. Eu durante muitos anos, eu tive dificuldade, eu lembro que eu queria estudar sozinho no meu quarto, mas muitas coisas eu não entendia, eu percebia, por exemplo, que a Bíblia toda se referia aos judeus, sabe, ao povo de Israel, mas eu percebo uma coisa, que apesar da Bíblia ser muito complexa, ao mesmo tempo, esta palavra é simples e qualquer pessoa consegue entender a sua mensagem. E o próprio Jesus, quando ele veio à terra, ele passou mais tempo com as pessoas simples, com as pessoas humildes, do que com os homens sábios e poderosos. E isso é interessante porque, ao mesmo tempo que ela é difícil de ser entendida, ao mesmo tempo, ela é revelada aos pequeninos, as pessoas simples e humildes de coração. E por isso, eu quero ler com você uma oração que Jesus fez a Deus, que está lá em Mateus capítulo onze, o versículo vinte e cinco e vinte e seis. Preste atenção, ó. Eu te louvo pai, senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, pai, pois foi assim do teu agrado. Glória a Deus. Olha isso, irmãos, que bênção. Deus se revela pra aqueles que tem um coração humilde e é por isso que muitas pessoas lêem a Bíblia e elas não são transformadas, porque elas querem entendê-la apenas com a razão e tem outras pessoas que acham que precisam de estudos aprofundados pra conhecer a Deus por meio da Bíblia e eu realmente acho que fazer um curso de teologia pra quem deseja se aprofundar na palavra, isso é importante pra você ampliar o seu conhecimento, mas se nós não tivermos um coração disposto a obedecer, um coração aberto pra ouvir as instruções do senhor, então tudo será em vão. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, quando você abrir as páginas da Bíblia, abra também o seu coração e não fique achando que você já sabe de tudo e nem tem aquele sentimento arrogante, sabe, de querer achar que Deus tem que dar uma explicação pra cada coisa. Não, meus irmãos, os caminhos do senhor são muito mais elevados que os nossos. Então, sempre que você meditar na palavra de Deus, faça também uma oração e peça pro Espírito Santo te ajudar a lembrar de tudo que você aprendeu e principalmente te capacitar a viver conforme a vontade de Deus. Amém? Então, é muito importante nós unirmos a oração com a palavra e nós crermos que o Espírito Santo, ele vai nos abençoar, ele vai iluminar a nossa mente, então não fique preocupado, não fique angustiado porque você não consegue entender muitas vezes as palavras da Bíblia, isso é normal, é com o tempo que nós vamos adquirindo conhecimento, a medida em que vamos conversando com pessoas de Deus, a medida em que vamos vivendo as experiências do dia a dia, nós vamos vendo a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, então é muito importante que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprender, tá bom? Eu quero fazer uma oração por você agora, você que entendeu a importância da palavra e que você possa ter um dia abençoado na presença do senhor. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão abençoada em que podemos meditar na tua palavra e que podemos perceber pai, que o senhor se revela aos pequeninos. Oh meu Deus, muitas vezes temos dificuldade de entender os teus propostos, os teus caminhos, mas senhor, nós percebemos hoje que o senhor quer se revelar a nós, o senhor quer se fazer presente no nosso dia a dia, por isso meu pai, venha nos dar sabedoria para tomarmos as melhores decisões, venha nos ajudar a guardar no coração a tua palavra, para nós não pecarmos contra ti, para fazermos a tua vontade. Oh senhor, que o teu poder e a sua misericórdia sejam derramados sobre a vida dessa pessoa, da sua família, dos seus negócios, para que o nome do senhor seja glorificado. Oh meu pai, tantas pessoas agora passando por lutas, por dificuldades, senhor e muitas vezes a única coisa que nos consola é ouvir a tua voz através da tua palavra, por isso, continua falando conosco, meu pai, continua nos abençoando, nos iluminando, oh Deus e que hoje seja um dia abençoado, um dia onde os problemas não vão nos afogar, aonde as preocupações não vão nos perturbar, oh meu pai, que este irmão e esta irmã entenda que ao se aproximar do senhor, que eles tenham humildade para ter a vida transformada pelos seus ensinamentos, pelos seus mandamentos e que o senhor possa nos ajudar a entender a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Senhor, em nome de Jesus, pai, coloca um desejo no nosso coração para meditarmos na tua palavra dia e noite, porque a tua palavra diz que aqueles que fazem assim, eles prosperarão em todos os seus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ter um entendimento maior da Bíblia. Quantas vezes, meu pai, a gente lê, a gente não entende, mas que o senhor nos ajude a compreender os detalhes, as coisas simples que a tua palavra nos ensina e que o senhor nos mostre acima de tudo, se estamos fazendo alguma coisa errada, se estamos te desagradando, oh meu pai, vê se há em nós algum caminho errado, algum caminho mal e nos guia nos caminhos eternos. Em nome de Jesus, meu pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, senhor, as nossas falhas, senhor, muitas vezes nós queremos viver em santidade, porque o senhor é santo, mas muitas vezes nós não conseguimos, senhor, mas que a partir de hoje, a gente venha ser santificado pela tua palavra, através de um relacionamento íntimo com o senhor, venha falar conosco, pai, em cada situação, com as pessoas que a gente conviver hoje, com as situações que surgirem no nosso caminho, que o senhor possa ir falando conosco e que a gente possa estar atento a sua voz, em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço por tudo que o senhor é e por tudo aquilo que o senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Aleluia, que benção, irmãos, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem caminhando junto comigo, estamos começando esse dia e eu creio que grandes coisas o senhor vai fazer e que você possa continuar sendo essa pessoa simples, essa pessoa humilde, que você possa reconhecer suas falhas, porque a coisa mais difícil que eu percebo hoje, as pessoas não têm reconhecido que elas precisam se humilhar diante de Deus e aí o senhor não se manifesta, porque a Bíblia diz que Deus derrama a graça sobre os humildes, mas Deus resiste aos soberbos e que você não seja essa pessoa, então seja uma pessoa simples e humilde e o pai vai se revelar a você, amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe, um grande abraço.